Carudinho, vou acabar com isso logo? Estão filmando. Então para de fazer escândalo. Mãe. Oi. Só você pôr assim, até pôr o olho. Nem vai doer não, meu filho. Vai doer sim. É só você não puxar o braço. É, não puxa não, você não machuca. Aí não dói não, aí sobe a escadinha de furida. Só você não olhar, olha pra mamãe. Olha aqui pra mamãe. É verdade, as pessoas não podem puxar o braço. Vou filmá-la, vou ver se você fizer aquele escândalo que você fez lá no hospital. Não vai doer, meu filho, é só uma picadinha. Doi. Não vai doer, é só uma picadinha. Peraí, eu vou coçar o braço. Não pode não. Tem quantos anos? Dez. Ai, você puxou o braço. Olha aqui pra mamãe. Se você puxar o braço, aí que vai. Olha aqui pra mamãe. Óbvio, 10 anos de namorada já. 10 anos de namorada já, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, Guilherme. Não, não. Já tava marcando as mesmas contas. Ainda tem o nome do meu filho fazendo esse escândalo. Não pode. Ero, já tava marcando as contas. Ó, pronto, só isso aqui doeu. Só isso, não vai doer mais não. Só tá acabando. Pronto? Pronto, acabou. Ai, doeu. Acabou, já. Doeu. Tá doendo. Pronto, pronto. Tá doendo. Ai. Doça. Deu tudo assim. Doeu. Não, isso aqui. Doeu. 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 Doeu.